Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck Alô mãe, como é que tá? Já faz muito tempo a saudade corrói Hoje completa 4 anos que o juiz trancou teu anjo Mas eu tenho a esperança que um dia eu vou sair Reencontra a minha preta, quero saber se ela se encontra bem Fiquei sabendo, meu irmão foi pra ver bem Mas tá suave, é só uma voz e vai passar E a liberdade cantou, e a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou E a liberdade cantou, e a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou Alô mãe, como é que tá? Já faz muito tempo a saudade corrói Hoje completa 4 anos que o juiz trancou teu anjo Mas eu tenho a esperança que um dia eu vou sair Reencontra a minha preta, quero saber se ela se encontra bem Fiquei sabendo, meu irmão foi pra ver bem Mas tá suave, é só uma voz e vai passar E a liberdade cantou, e a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou E a liberdade cantou, e a liberdade cantou E a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou E a lágrima rolou Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar o tagorinho É o funk da quebrada carralho, barulhando tudo É o funk da quebrada carralho, barulho, barulho, barulho